E aí, gente, eu assisti Estigmata, gostei bastante, ele tá ali presente na Amazon Prime, me surpreendeu, é um filme bem característico, assim, nos anos 2000, mas ele não perde ali o seu valor por causa disso, mas ele tem as músicas, a saturação, a fotografia, as roupas, muito 2000. Então, a gente tem ali a Frank, uma cabeleireira de 23 anos, que recebe um presente amaldiçoado, e ela não sabe, ela é ateia e tudo mais, mas ela começa a receber os estigmas, então ela começa a sentir, assim, né, se cortar ali no punho de Jesus foi crucificado, a coroa de espinhos, E vem um padre lá do Vaticano investigar isso aí e tudo mais. Então, é um filme bem interessante sobre possessão, gostei bastante, vale muito a pena.